Alô, Dona Maria! Deixa eu namorar sua filha, vá! Aí, Tom! Cuidado com a Dona Maria, hein! Indesculpe, eu vim aqui decidir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria! Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpar na ousadinha A sua filha é um desenho no céu Vem, Dona Maria, vai! Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha A sua filha é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Bracinho C.V. ou moral dos paredões Deixa eu namorar sua filha, deixa Alô, meu guitarrista, tô! Aquele abraço, nego velho! Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha A sua filha é um desenho no céu Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha A sua filha é um desenho no céu Vem comigo, baixinho, baixinho, vai! A sua filha é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá É Rony Lacerda! A diferença tá na pegada Rony Lacerda! A diferença tá na pegada Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tá à espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Do que você tá à espera Eu era Eu era Ela me segrava as mãos Alô, Luan! Divulga que é sucesso, parceiro! Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha completa Saber se é alguém perfeito Que você tá à espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Que você tá à espera Eu era Eu era Eu era Te amo sim, bebê Te amo sim, às vezes dói sim Mas sem você não dá não Eu já tentei Fugir desse amor Mas sempre volto atrás Por te amar demais Melhor é encarar você Você fugir vai ser pior Quero mais ficar contigo Ser amante, ser amigo Viver eternamente esse amor Assim vai Te amo sim Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Não Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver E sem esse amor não sei viver Você me enganou Assim você me enganou Oh moral dos parentões A diferença tá na pegada hein E não adianta eu mentir pra mim E te amar assim E te amar assim As vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor Fugir desse amor Mas sempre volto atrás Por te amar demais Melhor é encarar você Você fugir vai ser pior Quero é mais Quero é mais ficar contigo Ser amante Ser amigo Viver eternamente Esse amor Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Não Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Agora rocha no meio, vem Te amo sim E sem esse amor não sei viver Te amo sim E não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você me enganou Esculacha nas teclas de uniloso Rony na seara A diferença Para Deus Oliveira Arrocha, vai! Oi, tudo bem? Parabéns Como é que você está? Faz tanto tempo que a gente não se fala Oi, 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 oi E ai? E ai? E ai? Fique sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Não tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Mentira E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só te fazer sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Mas foi melhor assim mesmo sofrendo eu vou dizer Felicidades pra você Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só te fazer sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Mas foi melhor assim mesmo sofrendo eu vou dizer Felicidades pra você Vem mais um fãs que mentiu Rony Lacerda A diferença tá na pegada Rony Lacerda A diferença tá na pegada Assim Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Mas foi melhor assim mesmo sofrendo eu vou dizer Felicidades pra você Se é Rony Lacerda Falando de amor Rony Lacerda A diferença tá na pegada Achei que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago mas no seu fixei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Mexeu comigo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei E senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se amou Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Vem cá Vem cá Me ama Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Assim o C.B.S. O Moral dos Paredoenques Sou que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago mas no seu fixei Eu senti Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava em meus sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Vem cá Vem cá Me ama Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Cante comigo aí Vai Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Me ama Vou te beijar Fazer amor Não sai da minha cabeça Teu nome Teu nome Não sai da cabeça Teu Teu Seu nome É Romila Certa A diferença Tá na pegada Eu vou fazer de conta Que eu não escutei Quando você disse Que tudo acabou E o que eu sentia Não era amor Com todas as bobagens Que um pro outro falou Eu vou fazer de conta Que eu não escutei Vou bater da porta Quando você saiu E a lágrima que estava No meu rosto caiu Não vou fazer de conta Que foi briga infantil Eu vou fazer de conta Que nada mudou Porque você pra mim Prometeu seu amor E disse que pra sempre Ia comigo ficar Joga em sua cara Pra você se lembrar E quando minha ama Diz que sou seu amor E que o homem da sua vida Eu sou Joga em sua cara Pra você se lembrar E eu me orando Você juro Sempre fica E agora com enorme prazer Eu convido pra cantar comigo O meu parceiro Darciso Melo É isso aí meu parceiro Rony Lacerda Tamo junto Rony Lacerda Rony Lacerda Rony Lacerda Eu não escutei Quando você disse Que tudo acabou E o que eu sentia Não era amor Por todas as bobagens Que pro outro falou Eu vou fazer de conta Que não escutei O bater da porta Quando você saiu E a lágrima que estava No meu rosto caiu Eu vou fazer de conta Que foi briga infantil Eu vou fazer de conta Que nada mudou Porque você pra mim Prometeu seu amor E disse que pra sempre A comigo ficar Eu jogo em sua cara Pra você se lembrar E quando minha ama Diz que sou seu amor E que o homem da sua vida Eu sou Eu jogo em sua cara Pra você se lembrar E ao meu lado Você jurou Eu vou fazer de conta Eu quero simplificar Valeu meu parceiro Tarciso Melo Muito obrigado Tamo junto Aqui é Rony Lacerda Valeu Eu Sou Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E eu amo Eu amo A diferença está na pegada Não tem como explicar, mas a diferença está na pegada Não posso acreditar que tudo acabou assim Quando tudo não parecia ter fim Quando me lembro dos seus carinhos não dá pra resistir E a saudade toma conta de mim Me lembro dos momentos que eu estive com você E quando me falava é muito bom te conhecer E hoje estou aqui sozinho, ainda tentando entender Como acabou o amor Se acabou o amor Será que é tão difícil pro mundo entender? E sou feliz quando estou com você Oh, a minha pequenininha, como eu queria ter De novo a chance de ficar com você Quando me lembro do seu jeitinho Não consigo acreditar Que um amor tão lindo Pode tão rápido acabar E hoje choro, sofro e choro Sem ninguém pra me explicar Como acabou Assim o se diz O amor Se acabou O amor Como acabou O amor O amor Mas se um dia O destino não sumir Eu te prometo Ser fiel nunca te trair Meu amor Meu amor Meu amor Como acabou Como acabou O amor Se acabou O amor Como acabou O amor O amor Acabou O amor Se acabou O amor Estou pegando Estou sofrendo de amor Chora mal, beijo Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Do meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, doutura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei De você Bracinho CDs É Romila Certa Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Do meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, doutura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu estou passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei De você Todo mundo tá rock Pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra lá Começo! Fica aqui Não faz assim Não vá pra longe de mim Eu não posso acreditar Que você vai me abandonar Quando o sol adormecer E a noite chegar Quem vai me proteger Se você não voltar E se eu sonhar com você E de manhã acordar Agarrar do travesseiro E sem ninguém pra me amar Não quero acordar Sem estar Sem estar Com você Pra me amar Não quero acordar Sem estar Com você Pra me amar É só sucesso A diferença Tá na pegada Assim o seriz O moral dos preguês Fica aqui Não faz assim Não vá pra longe de mim Eu não posso acreditar Que você vai me abandonar Vem comigo! Quando o sol adormecer E a noite chegar Quem vai me proteger Se você Não voltar E se eu sonhar com você E de manhã acordar Agarrar do travesseiro Sem ninguém pra me amar Vem! Não quero acordar Sem estar Com você Pra me amar Não quero acordar Sem estar Com você Pra me amar Não quero acordar Não quero acordar Sem estar Com você Pra me amar Arrocha e mexe! Chora não, coração! Chora não, coração! Todo tempo faz Mas eu ainda me lembro Daqueles olhos teus Do teu sorriso, baby Desde a primeira vez Não me esqueci Do teu amor Difícil de esquecer Você Vindo dizer Que acabou tudo Não me ignore Não quero mais O teu amor E todo tempo se passou E o amor Não acabou Mas o destino Reservou Coisas que o tempo E a vida Nunca apagou Viver sem você Sei que não é fácil E está sem você De sofrimento e dor Esqueça tudo O que passou Passou Vim pra te dizer Só quero o teu amor Quero te dizer Amor, I love you E dá pra você Meu amor, eu quero you E agora é com muita honra Que eu convido Pra cantar comigo Meu parceiro Felipe Almeida Love Beat O prazer é todo meu Rony Lacerda Assim o seu diz O moral dos paredões Tanto tempo faz Mas eu ainda me lembro Daqueles olhos teus Do teu sorriso Do teu sorriso, baby Desde a primeira vez Não esqueci Do teu amor Difícil de esquecer Você vindo dizer Que acabou tudo Não me ignore Não quero mais O seu amor E tanto tempo se passou E o amor Não acabou Mas o destino Reservou Coisas que o tempo e a vida Nunca apagou Viver sem você Sei que não é fácil Estar sem você É sofrimento e dor Esqueça tudo O que passou, passou Vim pra te dizer Só quero teu amor Quero te dizer Amor Ai, love E o que dá pra você Só amor E o meu carinho Quero estar junto Quero estar junto A todo momento E com você Amor Viver para sempre E reviver E reviver o tempo Em que nós dois perdemos Só quero te dizer Viver sem você Sei que não é fácil Estar sem você É sofrimento e dor Esqueça tudo O que passou, passou Vim pra te dizer Só quero teu amor Quero te dizer Amor I love you E dá pra você Meu amor E o carinho Eu amo você Eu só sei te querer Me apaixonei com seu jeito de ser Louca demais Alô meu compositor estourado Maurício Fernandes Aquele abraço No começo era brincadeira Mas com o tempo tudo foi mudando E quando eu me deparei Eu de você já estava gostando Me encantei com esse seu jeito lindo Me apaixonei com esse seu beijo doce E meu lugar é no seu coração Espera pra ver Eu vou te querer Eu vou te amar até quando eu morrer E se eu sofrer A culpa é você Não vivo no mundo sem te merecer Perdoa seu nego Eu só amo você Eu amo você Eu só sei te querer Me apaixonei com seu jeito de ser Louca Louca Eu amo você Eu só sei te querer Me apaixonei com seu jeito de ser Louca Louca Eu amo você Eu amo você Eu só sei te querer Me apaixonei com seu jeito de ser Louca Mas com o tempo tudo foi mudando E quando eu me deparei Eu de você já estava gostando Me encantei com seu jeito de ser Me apaixonei com esse seu beijo doce E meu lugar é no seu coração Espera pra ver Eu vou te querer Eu vou te amar até quando eu morrer E se eu sofrer E se eu sofrer A culpa é você Não vivo no mundo sem te merecer Perdoa seu nego Eu só amo você Eu amo você Só sei te querer Me apaixonei com seu jeito de ser Louca Eu amo você Só sei te querer Me apaixonei com seu jeito de ser Sou uma louca Eu amo você Você vai gravando tudo ao vivo No meu parceiro LC Estúdio Alô Luan O Estourado de Tremedal Eu amo você Só sei te querer Me apaixonei com seu jeito de ser Louca demais Rony Laciada A diferença tá na pegada Obrigada Se apaixone coração Chora não Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Foi Logo que o sol Você pôs Me apaixonei com seu jeito de ser Me apaixonei com seu jeito de ser Já era ser Cafézinho, pão, pão e queijo Vem! Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no teu abraço E quando eu notei Já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no teu abraço Rony Laciada A diferença tá na pegada Bracinho CDs O moral dos pregoés Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Foi Logo que o sol Se pôs Me apaixonei Num beijo Você falou Posso Eu deixo Quando eu vi Já era Cedo Cafézinho, pão De queijo E eu que duvidava Do amor Tô aprendendo A mandar flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no teu abraço E quando eu notei Já era Eu caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no teu abraço E quando eu notei Já era Eu caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no teu abraço E quando eu notei Já era Eu caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no teu abraço Eita, abraço gostoso Arroja Alô, meu louco Tô estourado Mestre Ferraz Rádio Alvorada FM Empurra que é um sucesso, bichão Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou suportar Já tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto A gente se mandou O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto A gente se mandou O que é que cê tá esperando? Se um dia sem você Parece humano Alô, Teus Oliveira Alô, Lc, gravações Alô, meu maestro João e Niloso Tamo junto Para! Bracinho, cedês Ou moral dos paredões Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou suportar Já tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto A gente se mandou O que é que cê tá esperando? E já pensou Com o ar-condicionado no 15 A gente suando A TV no volume mais alto A gente se mandou O que é que cê tá esperando? Se um dia sem você Parece um ano Alô no ar O mais estourado De tremedal E a galera canta A TV no volume mais alto A gente se mandou Romy Lacerda A diferença Parece um ano Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelho E os meus olhos vermelhos No espelho Já foi mais feliz Esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Assim o serês O moral dos pregões Pra lá Pra cá Pra cá Pra lá A roja vai Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelho no espelho Já foi mais feliz Já foi mais feliz Esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Que não teve dó Tô sofrendo Mas tô bebendo A rocha eu tô Rolaceada A diferença tá na pegada